Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem até uma pergunta da Nathalie Kagawa, que ela pergunta, trans é se identificar com outro gênero? Eu acho que é muito bacana a gente refletir sobre a distinção entre o que é a identidade de gênero de um lado e a orientação sexual de outro lado. E a minha própria vivência, né? Eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher transexual e lésbica. Então, isso é bastante interessante, já causa, às vezes, um bug, uma dúvida. Como assim a Camila é transexual e lésbica? É possível isso, né? E toda vez que eu estou dando uma palestra, ou dando um curso, e eu apresento que sou transexual e lésbica, e eu percebo esse estranhamento no público, né? Eu sempre alerto para as armadilhas que a cultura machista coloca para todas, para todos nós, mesmo para as pessoas que estão envolvidas, né? Em pautas progressistas. Porque qual que é a armadilha? Dentro da cultura machista, só existe uma razão de ser para qualquer atributo feminino, que é servir e desejar homens. Então, dentro dessa lógica machista, quando o Godoy se assume como Camila, dentro dessa lógica, só tem uma razão, que é para servir e desejar homens. Então, a armadilha, mesmo para nós, a gente raciocina dessa forma. Ah, se ela é trans, se ela agora se assumiu como mulher, é óbvio que o desejo dela deva estar orientado para o corpo masculino, lido como masculino. E aí a gente entra na questão da heteronormatividade compulsória, como uma estrutura que faz parte dessa aliança tão intensa entre o patriarcado e o capitalismo, e que a heteronormatividade é essencial para a manutenção da exploração do corpo da mulher, dos corpos femininos, enquanto produtoras e reprodutoras de mão de obra barata ou escrava no sistema capitalista. Então, daí essa heteronormatividade coloca como se fosse uma coisa óbvia. Ah, se ela é transexual, se ela se assume, a sua identidade enquanto ser humano como uma mulher, é óbvio que ela deva orientar o seu desejo para um corpo lido como masculino. E a minha história mostra isso, o quanto é distinta essas duas vivências. O que é a maneira como eu me identifico, a maneira como eu me posiciono na sociedade, e isso implica, inclusive, sair de um status privilegiado. Enquanto eu era lida como homem, eu usufruía dos vários privilégios daqueles corpos que são lidos como masculinos, usufruindo a nossa sociedade, e ao me assumir como mulher, imediatamente, eu sofro as várias opressões que as várias mulheres sofrem, de a cada uma com a sua especificidade, com as intersecções que permeiam a vida daquela mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu me assumo como mulher, eu coloco a minha identidade de gênero feminino a público, mas o meu desejo continua voltado, como sempre foi ao longo de toda a minha vida, para os corpos lidos como feminino. Então, o meu desejo sexual e afetivo, o meu afeto, o meu desejo sexual, é estar orientado para os corpos do mesmo gênero que o meu. Eu sou uma mulher, me relaciono com outra mulher, tenho uma namorada, inclusive, no momento em que é um relacionamento estável, né? E, então, eu sou lésbica. Muitas vezes, as pessoas acham que uma mulher transexual, ou uma mulher travesti, que se identifica como travesti, ela é gay, muitas vezes as pessoas falam, ah, é uma pessoa gay ou uma pessoa homossexual. Quando, na verdade, a maioria das mulheres trans ou travestis, quando essas mulheres se relacionam com homens, com corpos lidos como masculinos, elas estão em uma relação heterossexual, elas estão em uma relação heteronormativa, até, muitas vezes. Eu posso dizer que você compra três brigas, então. Você é mulher, então você compra a briga de todas nós mulheres. Você é lésbica, então você compra a briga de todas nós lésbicas, e você ainda é transexual. Então, são três brigas que você acaba comprando ali. Sim. Porque se fosse o fato de você se relacionar com um homem, seria uma coisa a menos para você levar uma madeira a menos. Sim. Eu acho que, por um lado, eu sofro lesbofobia. Eu, quando estou com a minha namorada, de mão dadas, a gente percebe olhares reprovadores, como todos os casais lésbicas sofrem. Por outro lado, em particular, eu me sinto mais protegida quanto em relação à violência. Muitas vezes, né, a gente tem no Brasil o assassinato bastante presente na vida das mulheres transexuais, né, e travestis. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Sim. É um dado alarmante, para dizer o mínimo. E muitos desses assassinatos dão-se porque um corpo lido como masculino, né, um homem, sentiu desejo ou atração para aquele corpo identificado como um corpo feminino. Às vezes, ele tem consciência que é uma mulher trans ou travesti. Às vezes, esse homem não tem essa consciência e vai tomar a ciência depois. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, isso não é a questão, ele precisa deletar, devido ao machismo estrutural... A culpa que ele sente, né? Que gera a transfobia e várias outras fobias, né? Tudo são subprodutos do machismo. Ele precisa deletar, para ele mesmo, ele precisa matar, da memória dele, que ele sentiu desejo por um corpo que ele não poderia, em princípio, dentro da heteronormatividade, né, se gênera, sentir. E aí, ele mata, fisicamente, esse corpo, né? Então, como eu nunca me senti atraída por homens, de uma certa forma, eu me sinto privilegiada nesse aspecto, né? Mas, enquanto sapatão, enquanto lésbica, certamente, a gente sofre lesbofobia. Então, são esses recortes, né? Embora eu seja uma mulher branca e de classe média, e usufruo desses privilégios, mas eu sofro, dentro das nossas intersecções, tem o fato de ser mulher, o fato de ser lésbica e o fato de ser trans. Sim. Sim.